O ano novo, né? Bem, inicialmente é um prazer estar aqui nesse ambiente maravilhoso com este maço. Opa, obrigado. Participando do golaço. A honra é nossa em termos com a gente aqui. Desejar um feliz dois mil e vinte e três a todas as famílias chapecoenses, a todo o nosso conselheiro, o torcedor da Chape, que Deus ilumine a cada um, as suas famílias, pra que se tenha um dois mil e vinte e três maravilhoso e feliz por estar aqui pra nós falar um pouquinho do conselho, da Chapecoense e rever uns amigos aqui, estar nesse ambiente maravilhoso de profissionais de alto nível, como é o teu time. Opa. E é uma alegria estar aqui pra responder algumas perguntas aí ao torcedor, ao conselheiro e a vocês. Gente, inclusive deixa o três três meia o trinta e um trinta aí à disposição, né? Se algum ouvinte quiser fazer algum questionamento ao presidente do conselho deliberativo, fique à vontade e é através do nosso três três meia um trinta e um trinta. Gelson, antes da gente falar de dois mil e vinte e três, vamos fazer uma avaliação aí do que foi o dois mil e vinte e dois. Pois bem, eu aceitei o desafio de retornar a Chapecoense em março, quando eu assumi na eleição do conselho a gestão dos próximos três anos, né? Junto com Maurício, um jovem conselheiro que já se envolvia com a Chapecoense e, lógico, com o desafio imenso, eu fiquei um período fora da Chape, vocês acompanhavam isso. É lógico que até hoje eu tenho um sentimento muito grande que marca muito a minha vida, as pessoas que na época se foram, né? Jogadores, colegas da diretoria. Nunca falei sobre isso, mas naquela, naquele episódio do acidente, a minha passagem estava reservada até no sábado e eu já tinha decidido que não iria, então eu fui, vamos dizer assim, escapei dessa, né? E em março, então, assumimos, todos vocês sabem das dificuldades que a Chapecoense vem passando, é tudo aquilo que aconteceu pós-acidente, momentos muito bons, momentos mais difíceis e o meu objetivo de retornar é pela paixão que eu tenho pela Chapecoense, eu nunca distante dela fiquei e para construir uma união. O meu objetivo dentro da Chapecoense, do conselho, é no meu ponto de vista, reconstruir aquele modelo que a Chapecoense vinha até o episódio do acidente, que é uma uma união de diretoria, de imprensa, de conselho deliberativo, formar times competitivos. Nós sofremos bastante o ano passado porque a Chapecoense, vocês sabem, ela está em recuperação judicial, essa recuperação judicial, ela relata 280 milhões de dívida, em que nós agora, até vamos falar assim, abril, maio, deve ter essa assembleia que vai dar um rumo a isso, tá? Um orçamento muito pequeno, poucos patrocínios, a Chapecoense bastante desacreditada, uma diretoria nova, por mais que sendo uma diretoria com muita boa vontade e sem experiência, daquele grupo que está aí da diretoria, quem tinha experiência de futebol era o Ney. Então eu busquei me agregar a tudo isso e de forma muito tranquila, transparente, a gente foi construindo isso. Confesso, não tenho nenhum constrangimento em falar sobre isso. Chegou um momento da competição que a gente se reuniu e eu sinalizei que caminhava por uma queda, né? Porque o time não vinha se encontrando, não fazendo bons jogos e naquele momento nós tomamos a decisão de trocar treinador, de trazer alguns jogadores. Dificilmente, vocês sabem, que um time que troca de três, quatro treinador de um ano se mantém e acabamos tendo sucesso, feliz. Confesso que é o primeiro ano da Chapecoense dos últimos anos que ela encerra com dinheiro no caixa. A Chapecoense tem uma situação financeira referente a dois mil e vinte e dois muito boa e que nos dá uma condição melhor para enfrentar dois mil e vinte e três, enfrentar a recuperação judicial e a formação de um time mais competitivo desde o início. Eu confesso para vocês que eu tenho aqui a relação dos jogadores que foram contratados sem dificuldade alguma para trazer jogador porque eu confesso que a nossa lista é grande de jogadores que queriam vir jogar e que há um ano atrás era totalmente o contrário. Então, a gente está construindo junto isso. A minha relação com a diretoria executiva é muito próxima, transparente. Eu confesso que eu procuro me envolver bastante, principalmente no futebol, porque eu acompanho bastante o futebol e procuro dar opiniões e estamos aí, torcendo para que você tenha um dois mil e vinte e três com menos sofrimento. Que bacana. Inclusive, o torcedor deve estar torcendo para isso também. Dudu, Daniel Fazolim, Cauê, Matheusinho, fique à vontade aí para questionar o presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, o Gelson Dallacosta aqui. Gelson, boa tarde para você. Prazer falar contigo. E agora para dois mil e vinte e três, você fez um bom apanhado de dois mil e vinte e dois, que dá para colocar como prioridade do Conselho Deliberativo. A gente sabe que teve uma reunião recente que tratou do assunto importante, que é a questão da criação de uma liga, a venda dos direitos de imagem também, a possibilidade de vender os direitos de imagem. O que está em pauta nesse 2023 que pode favorecer a Chapecoense ali na frente nessa questão financeira também? Na verdade, existe desde o início do ano passado a discussão de liga, né? De uma liga vir assumir. Tem aí duas ligas, né? Discutindo isso e a Chapecoense avançou junto com alguns clubes. Autorizamos pelo Conselho para que a diretoria executiva avance nisso. Então está sinalizado isso. Seria um direito de imagem do clube para os próximos cinquenta anos de vinte por cento desses direitos. E isso está caminhando. É lógico que a gente tem uma expectativa grande sobre isso. Está liderado por grandes clubes. Vocês estão acompanhando o Fluminense, o Vasco, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. Quer dizer, esses clubes têm uma força muito grande. É um fundo internacional que está aí para comprar esses direitos e a gente tem uma torcida para que isso aconteça porque seria a primeira vez na história do clube que de forma efetiva é nós a gente consiga ter um recurso suficiente para melhor dar o encaminhamento a própria recuperação judicial e também aquilo que a gente quase não tem falado. Nós renegociamos recentemente trinta e dois milhões de impostos que a Chapecoense nos últimos anos não vinha pagando e que não podem entrar na recuperação judicial. Então nós, o conselho autorizou, a diretoria executiva nessa reunião apresentou exatamente como deverá funcionar essa liga e a gente vai ficar dentro dessa expectativa. Mas, independente disso... Quais são os valores envolvidos? Olha, a gente evita falar disso, mas são sessenta e sete milhões que a Chapecoense poderia vir receber isso em 18 meses. Tudo isso inicialmente é um projeto que efetivamente nos próximos meses poderá acontecer. Mas, independente disso, fora a recuperação judicial, a Chapecoense vai trabalhar dentro de um orçamento que possa, independente disso, me dar a condição de nós ter um ano diferente. Nós estamos montando um time que, no nosso entendimento, é um time bem superior ao time do ano passado, com treinador moderno, que vem implementar um modelo diferente, mas que não pode perder a característica do clube, que é um time de pegada. E foi com essa... dessa forma que nós estamos estruturando o time para esse ano. Dentro de um orçamento, para que se monte um time melhor para disputar o catarinense e fazer melhor na Copa do Brasil, que ano passado a gente foi muito mal. Para que, vamos falar o seguinte, com mais alguns jogadores, agregar para a Série B e fazer um campeonato mais tranquilo. Esse é o grande propósito. Fazer uma boa apresentação no estadual, ter uma participação melhor na Copa do Brasil e para o brasileiro da Série B fazer uma competição mais tranquila. Boa tarde, Gelson. Prazer em falar contigo. Igualmente. Tu até falou a questão da Copa do Brasil e qual que é o peso que a Copa do Brasil vai ter no poder de investimento da Chapecoense para a segunda temporada? Vai... passa muito pela... pela campanha da Chapecoense na Copa do Brasil o poder de investimento para a segunda temporada? Segunda temporada, desculpa. Segundo semestre da temporada? Assim, ó. O nosso entendimento, vocês vão observar que nós temos... eu tô muito confiante com o time que foi montado esse ano. Nós temos um time mesclado, um time jovem, o nosso time tem uma média de 25 anos, com alguns jogadores de 34, 32, um esqueleto, assim, de jogadores. Nós vamos ter um time muito mais veloz, quem tá acompanhando os treinos tá observando isso. Um time com mais, vamos falar assim, usar um termo saúde, entendeu? É tudo uma gurizada que vem de um histórico de muito pouca lesão. Então, eu confesso pra vocês que nós estamos esperançosos que com esse time, hoje nós... vocês entrevistaram há pouco, trouxemos o Ribamar, que é um centro-avante de muita qualidade, mas que está vivendo dentro da sua carreira uma fase um pouco abaixo, tá? E a Chapecoense, historicamente, já fez muita recuperação de jogadores e nós olhamos o Ribamar dessa forma. Ele tem muita vontade de vir jogar na Chapecoense, então ele vem completar um grupo que já tá praticamente montado. É lógico que a diretoria continua olhando pra mais jogadores, mas entendemos nós que com esse grupo, com a sintonia, porque vocês sabem que no futebol, é a forma que eu penso, muito vale é um time de pegada, um time fechado entre diretoria, comissão e jogadores. E é isso que nós estamos construindo agora, esse no sábado, inclusive, nós vamos fazer um almoço, incluindo comissão técnica, conselheiros, uma parte de conselheiros, todas as famílias, os jogadores, pra que a gente construa essa união que fez com que a Chapecoense, no passado, tivesse muito sucesso. A Chapecoense teve temporadas, que fez muito boas temporadas, com times medianos, entendeu? E nós entendemos que esse time tem uma boa qualidade, que com mais alguns jogadores, a gente vai fazer uma boa, um bom segundo semestre na Série B. Agora, nós apostamos muito nesse grupo, tá? Esse grupo, quem tem ido assistir e os treinos, tem visto aí, uma boa qualidade, agregando mais alguns jogadores, a nossa expectativa é muito boa pro ano, tá? Gelson, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso golaço, prazer falar contigo, né? Obrigado. Grande amigo, aí trabalhamos juntos na Chapecoense, inclusive. Gelson, a gente ouve muito da executiva aqui, a respeito da SAF, de uma possível negociação, e assim, eu não quero usar o termo venda do clube, né? A injeção de dinheiro na Chapecoense pra ela ter uma alta sustentabilidade com uma injeção de dinheiro através da SAF. Como o conselho vê isso? Você é o representante dos conselheiros, né? Como os conselheiros estão vendo isso? É uma saída? Não é uma saída? Isso tá quente? Tá frio? Busca-se isso? Não busca-se isso? Porque a gente entende que se a executiva trouxer algo nesse sentido, quem vai aprovar ou deixar de aprovar serão os conselheiros. Bem, como é que o conselho vê isso, tá? Primeiro são, eu acho que nós temos que dar os passos, né? O primeiro passo da Chapecoense é agora ter sucesso nessa nessa empreitada aí que não é simples, que é a recuperação judicial. Eu confesso pra vocês que se a Chapecoense não tivesse buscado a recuperação judicial, a Chapecoense teria fechado as portas no ano passado. Era impossível você conduzir a Chapecoense com todas as dívidas que estava. Então, este é o primeiro passo da Chapecoense, tá? O segundo passo, ele nos gera muita dúvida, tá? Eu confesso que por mais que a gente observe que os clubes caminham para a SAF, vários clubes brasileiros, eu diria assim, o que a Chapecoense vai vender? Aquilo que ela vende vai parar onde? Ah, então vamos aqui. Vamos dizer que a Chapecoense cria uma SAF e vai vender por cem milhões de reais. Onde vai esse dinheiro dos cem milhões de reais? Quem que é o dono da Chapecoense? Então, porque nós temos um estádio que é municipal, nós temos um centro de treinamento que é um terceiro, nós temos o quê? Nós temos o patrimônio dos nossos jogadores basicamente da base, entende? Então, eu vejo que tem muitos passos pela frente, tá? Enquanto você está numa Série B, eu entendo que você consegue, da maneira que nós hoje temos o time, conseguimos andar. Quando você fala em Série A, aí eu também, o meu entendimento que precisa ter muito aporte. Vocês estão acompanhando os clubes da Série A, os investimentos que estão fazendo. Como seria hoje uma Chapecoense, vamos falar, esse ano o nosso orçamento deve ser 20 milhões, para uma Série A seria 50, 60, vamos falar. Como é que com 60 milhões de reais você vai enfrentar uma Série A? O investimento do Bahia chega a um bilhão, né? Veja só, entende? Então, é você subir um ano e cair no outro, subir um ano e cair no outro, seria isso, entende? Então, eu acho que uma segunda etapa, ela caminha para um Asaf. Que modelo aí é a ser discutido? Entendeu? É um modelo que precisa ser profundamente discutido, porque ele tem algumas características diferentes do que seria o internacional, o Grêmio, o Atlético, entendeu? Acho que teria que ter. Agora, o que nós temos assim, e isso a gente observa, a gente sente, e vocês todos conhecem bem a Chapecoense. A Chapecoense, ela é muito querida no Brasil todo, entendeu? Ela vinha de uma história muito linda dentro da Série A, pelo crescimento que ela teve. Infelizmente, houve um episódio, continua crescendo, altos e baixos. Eu sempre respeito todas as pessoas que passaram pela Chapecoense. Eu não tenho dúvida de que todos os que passaram lá tentaram, da sua maneira, fazer da melhor forma, mas nós estamos vivendo uma situação muito diferente hoje, né? Então, eu diria que Asaf tem que ser, a Chapecoense deve olhar mais para frente. E como a Chapecoense vai fazer? Agora, nós criamos um grupo que eu até, eu não informei ainda, porque eu tenho aguardando a resposta de duas pessoas. O Conselho vai estar nomeando uma comissão de sete membros do Conselho e o Maurício vai conduzir esse grupo para que mensalmente, independente que tem o Conselho Fiscal, que tem a diretoria da executiva, ela mensalmente, ela reúna esses conselheiros e ela preste conta de como está a Chapecoense. Então, para que não se tenha mais surpresa com a Chapecoense, para que a gente possa, esse conselho, ele vai ouvir a diretoria executiva, vai apontar algumas coisas. Quer dizer, você não ter surpresa nenhuma, entendeu? Porque eu confesso para vocês que é apavorante, né? Vocês imaginar nós ter uma dívida aí de 280 milhões de reais, é complicado, entendeu? Eu entendo que o descuido levou nós a isso, entendeu? Então, nós não podemos mais ter essa surpresa. E esse é Conselho, então esses sete membros que a gente nomeou, essas pessoas vão acompanhar bem a vida da Chapecoense para fazer com que os erros se diminuam ou que surpresa não aconteça lá para frente, né? Já a sua minha pergunta vai exatamente nesse ponto, porque a gente viu uma grande mobilização e quando a Chapecoense estava na série, as próprias reuniões do Conselho estavam mais cheias, com mais participantes. Em determinado momento a Chapecoense abriu novas vagas para o Conselho Deliberativo. Eu queria saber de ti quantas pessoas hoje integram o Conselho, a gente tem o Conselho Jovem também, que é uma outra ramificação. E como é que você planeja esse ano de 2023? Você já trouxe aqui um ponto muito importante, que é justamente essa comissão aqui de sete pessoas. Para que o Conselho não seja só observativo, mas que seja participativo. A gente teve a possibilidade, eu tive a possibilidade de assistir duas ou três reuniões do Conselho, em que muitas coisas foram discutidas com os conselheiros que estavam na plateia. Mas é interessante também instigar isso e eu queria entender também se qualquer pessoa pode virar conselheiro, tem a data marcada para isso, tem o edital, se vai ter alguma coisa para 2023 em relação a isso. E também o planejamento para 2023. E a gente vem de ano de pandemia também, né? Que foram muitas reuniões online do Conselho. Com certeza. Essas reuniões online, elas distanciaram as pessoas. Entendeu? E tem um detalhe, isso serve para a vida nossa, empresarial, pessoal. Quando você começa a enfrentar dificuldade, as pessoas se afastam, porque tem medo de ser chamado para ser avalista, para emprestar dinheiro e assim por diante. Então, a pandemia distanciou, todas as reuniões durante dois anos basicamente se tornaram online. E agora a gente está procurando voltar a ponto que eu tenho insistido de não fazer mais reuniões virtuais. Tentar trazer o conselheiro para perto. Tem reclamação disso, porque tem alguns que reclamam, que se habituaram e tal. E eu tenho consciência que a gente não vai agradar a todos. Mas o que acontece? O nosso estatuto hoje, eu não concordo com ele. Ele é extremamente amarrado. Ele, eu juro para vocês que eu acho que o estatuto da Chapecoense é pior do que do Flamengo, do Grêmio. É uma coisa absurda. Primeiro eu fiquei, foi estranho, era cinco horas da tarde quando eu defini que eu aceitava a sociedade da APT, não queria que eu fosse para o conselho. E eu com vontade de ajudar e tal, e acabei aceitando. E eu fui ver que a diretoria é um presidente e um vice. Entendeu? Tem 240 conselheiros hoje. Estou mexendo com o estatuto, abrindo ele, facilitando, a vida do conselho. Porque eu, como é que eu penso a diretoria do conselho? Cara, coloca lá 500 conselheiros. Se o dia da manhã, numa reeleição, entenderem que eu não devo a seguir, tudo bem, segue outro. Não tem essa história de querer ficar protegendo o espaço, sabe? E o conselho, e há uma dificuldade imensa, eu tenho que reunir mais de 100 conselheiros para mexer o estatuto. E daí não é simples. Engessou demais, né? Engessou demais. Em resumo, eu quero fazer o seguinte. Mexer o estatuto, facilitar a entrada do conselheiro. Como ela aconteceria? Cada conselheiro que tem 240, ele pode indicar um outro conselheiro que uma comissão vai avaliar. Mas sem frescura. Entendeu? Que eu não consigo acreditar que um conselheiro que tem o amor pelo clube, ele faz parte do conselho, ele vai indicar uma pessoa que não preste. Entendeu? Ele vai procurar apresentar uma pessoa que é amiga dele, que tem vínculo com ele, que seja apaixonado pelo clube, que quer ajudar também. Então, nós vamos criar uma forma para facilitar a entrada do conselheiro. Nesse ponto, não pode gerar, quem sabe, ali na frente, porque o Chapecoense geralmente viveu momentos de... Vou colocar a palavra paz, talvez não seja esse o melhor termo político, pelo menos pacificado politicamente. Teve um período que teve uma eleição, que os dois candidatos eram o Mano Dalpiva e o Plínio David Enes Filho, o Maninho. E aí, nesse ponto, houve uma disputa para a entrada de conselheiros, uma chapa que apoiava um candidato a presidente ou outra que apoiava outro candidato. Essa facilidade para trazer o conselheiro não pode ali na frente daqui a pouco, numa disputa eleitoral, facilitar que alguém se beneficie dessa tranquilidade também? Porque é o conselheiro que define a diretoria executiva, né? Sim, é o conselheiro, mas eu vejo assim, quando as coisas são transparentes, elas são abertas, são expostas exatamente como elas são e aí por isso que esse grupo de sete membros é fundamental, porque o que que vai acontecer? A diretoria executiva, ela vai mostrar como está o clube mensalmente, tá? Então você não, ninguém vai ficar comedido de surpresa. E eu confesso pra vocês que aconteceram algumas coisas nos últimos anos no clube, que é do arco da velha, entendeu? Por exemplo. E aí, se você, a Chapecoense tinha alguns salários de jogadores de clubes grandes de Série A e essa irresponsabilidade, ela não pode existir, entendeu? Não pode acontecer isso, entendeu? Então, veja bem, eu como presidente do Conselho, eu participo muito e participo de várias reuniões da diretoria e não fico quieto. Aquilo que eu entendo que não serve, eu falo. E eu vou falar pra vocês, é o primeiro ano dos últimos anos da Chapecoense que nós encerramos com um bom dinheiro no caixa, tá? E a Chapecoense tem que seguir dessa forma, sabe? E teve essas rusgas, geraram tudo isso que aconteceu. Nós somos uma cidade média, que tem um clube só, profissional, e nós não podemos nos dividir. Agora, quando você tem uma ação transparente da diretoria aberta, com responsabilidade, lá adiante, se tiver quatrocentos conselheiros, tudo bem, vai se escolher quem tiver melhor preparado pra conduzir o clube. Se a diretoria tá indo bem, que ela se reapresenta pra uma nova eleição, o conselheiro vai votar a favor, porque tá vendo que o clube tá indo bem. Se não tá, troca. Entendeu? Sem problema. Eu vejo dessa forma. Gelson Dallacosta, presidente do Conselho Deliberativo da Chapecoense, é o nosso convidado hoje aqui no Golaço. Seis e quatro, lembrando que o programa, a partir de agora, conta com o patrocínio da Microtrans Representações. JBW Construções, Postos Maxu, Brasão Supermercado, Estoso Alimentos, Boa Visão Imóveis e Rio Branco S.A. são os nossos parceiros a partir de agora. Antes de liberar o Gelson, como é que tá a relação do Conselho Deliberativo com a diretoria executiva? Melhor possível? Tá muito bom, tá muito bom e a diretoria executiva tem todas as reuniões, ou quase todas as reuniões convidam a gente pra participar e a gente participa, dá opiniões. Eu sou apaixonado pelo futebol, então eu não fico quieto, entendeu? Eu falo mesmo, eu assisto muito o jogo, acompanho os jogadores e eu posiciono, né? É uma maneira que eu tenho, acho que, digamos assim, a minha vida empresarial, ela me dá condições de opinar, entendeu? E eu faço isso, a gente tá procurando agregar, a diretoria executiva tá agregando profissionais pra cada vez mais profissionalizar a gestão do clube e assim vai se seguir fazendo, entendeu? Tá muito boa a relação. Que bom. Tá ótimo. Que ótimo. Gelson, a primeira, primeiro encontro do ano é março? Temos uma data já da primeira reunião do conselho? Não, nós vamos, nós precisamos fazer uma reunião em fevereiro, porque tem a prestação de contas do último trimestre e a apresentação do ano 2022. Aí tem já orçamento para 2023, que é, eu posso falar pra vocês, é na hora de 20 milhões, orçamento da chapa esse ano. Isso é mais do que foi o ano passado? É, um pouquinho a mais, tá? Um pouquinho a mais, tá? Mas, exatamente, mas, assim, a nossa folha de pagamento deve ficar na faixa de 700 mil reais agora pro Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil. Nós temos algumas, alguns jogadores que eles estão sendo parte da folha, mas que estão lesionados e que vão ser liberados depois de passar a lesão, né? E que daí a folha cai um pouco. Dá um respiro, né? Pra dar um respiro pra nós ter uma folha lá na faixa de um milhão de reais pro brasileiro. É mais ou menos isso que a gente tá planejando, tá? Mas as continhas em dia estão vivendo um momento bom aí. Que bom, que bom. E sábado nós vamos fazer um almoço lá na sede do Fole, reunindo alguns conselheiros, as duas diretorias, as famílias, a comissão técnica, pra nós punir esse grupo aí, pra nós fazer um bom ano. Que bacana. Gelson, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, podemos liberar o presidente do Conselho Deliberativo. Agradecendo demais a sua presença aqui com a gente no Golaço. Seja sempre muito bem-vindo, Gelson. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo, trazendo esses esclarecimentos e a gente fica muito feliz de te ouvir e de ouvir que as coisas estão se, né, se voltando, né, como elas devem ser aí na Chapecoense. Ficamos muito felizes com isso. Obrigado por ter vindo ao programa. Giovanni, obrigado por estar aqui. Parabéns ao teu time, maravilhoso. Obrigado. Ficou honrado. A esse programa que tem uma audiência enorme, de profissionais, de muita qualidade. Mais uma vez, agradecer ao nosso torcedor. Nós precisamos colocar 10 mil sócios na Chapecoense, esse é um objetivo. Hoje nós temos quantos? Tem em torno de 5 mil e 500. 5 mil, tá? Mas tem que dobrar esse número. Na época que eu fui presidente do conselho, nós tínhamos de 25% a 28% da nossa receita com sócio torcedor. Só que também eu tenho que dar uma notícia que não é agradável. Vamos dar um exemplo assim. Nós temos um estudo feito, olha o quanto custa o futebol. Custa mais de 25 reais por jogo a presença de um torcedor no estádio. Custa. Para nós colocar um torcedor no estádio, 25 reais. Então nós temos, por exemplo, torcedor pagando 50 reais a mensalidade não paga o custo. Só que também a gente entende que há um limite para o torcedor pagar. A gente vai continuar com os valores do jeito que está, mas vejam como é a situação, né? Não é fácil fazer futebol. Agradeço a vocês, ao torcedor e vamos nos unir para fazer um 2023 maravilhoso.